Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto. Isso aqui é a minha farmzinha de batata, né, gente? Eu ainda fiz mais coisa. E aqui é o último andar, gente, que é o mais alto, né? Vocês podem ver que é o quarto andar. Que é a cenoura. Não deu tanto trabalho, não. Pra falar a verdade, gente, nem me deu tanto trabalho, não. Porque, acho que só foram duas horinhas fazendo. Mas foi um pouquinho complicado. Foi, só um pouquinho. Não foi tanto, não. Mas foi só um pouquinho. Então, essa é a minha construção. E, gente, eu fiz uma farm de vaca que eu não tava mais aguentando. Agora a gente pode pegar leite. Ah, e... Olha o que que tem agora na minha casa, gente. Tinha uns invasores aqui que invadiram a terra. Eu quase morri, gente. Vocês podem ver que o meu XP tá bom, ó. Tá 21%, né? Minha experiência. Eu fiz uma espada e uma picareta nova. Aqui, ó. As antigas estão aqui, ó. Estão aqui as antigas. Vamos guardar aqui. Eu consegui batata envenenada nessa nova vila. Que eu... Eu já falei que eu tenho uma nova vila aqui, gente. Perto. Porque, é... É pra lá. E, gente, hoje nós vamos finalmente adotar nosso cavalo. Quer dizer, nosso cavalo não. A gente já tem cavalo. Dois. Por sinal. Hoje nós vamos adotar o nosso... Cãozinho. E, gente, na vila que eu fui... Eu vi um cãozinho. E sabe o que que eu vi? Também. Uma ravina. E eu vou mostrar o que que tem nessa ravina. Que a gente só vai nessa ravina no episódio 9. Então... Ó, essa é a farm de vaca, gente. Essa é a farm de vaca. Agora a gente pode pegar leite de boassa, né? Reproduzir as vacas. E... Qual foi zíper 1? Zíper 2. Zíper 2. Você também é lindo. Ah, que o zíper 2 tá rápido? Não, tá a mesma coisa. Não, mas tá mais rápido, eu acho. Zíper 1, vem cá. Zíper 1, vem cá. Zíper 1. Não. Eita! Não! Não! Zíper 2! Não! Foge não! Foge não! Foge não! Vai, zíper 2. Fica aqui. Vai, zíper 2. Isso... Eu perdi um coração. A armadura eu deixei assim mesmo. Que a armadura dá trabalho pra fazer. Então vamos dormir aqui, velho. Porque... Porque eu quero. Simplesmente porque eu quero. Então vamos lá. Hoje não... Hoje vai ter uma aventura, né? E, pessoal... O episódio 5 não veio. Por quê? Porque... O episódio 5 era justamente eu fazendo isso. Eu fiz os... O andar de trigo e andar de beterraba no... No episódio 5. Mas o anta que sou eu, sem querer excluir. Eu sem querer excluir o negócio. Porque eu excluí uma conquista. Que eu não queria. E aí... O que que acontece? Eu sem querer excluí o vídeo. Da série. Eu nunca tô conseguindo recuperar. Então... É... Fica em cima do episódio 5, tá gente? Então, me desculpe. Mas o episódio 6 que é agora é bem mais legal. Então, gente. Olha aqui. Vocês gostaram o que que eu fiz? Eu fiz um caminhozinho. No... No caminhozinho. Não falei um caminhãozinho. Então, vamos lá. Vamos pegar alimento. Pegar... Vamos pegar... Não. Vamos pegar batata. Vamos pegar batata mesmo. Eu... Eu... Vou assar essas batatas. Porque a batata assada... Não regenera tanta vida. Mas regenera mais do que a batata normal, né mano? Então, vamos lá. Vamos pegar... Ok... Ok... Vamos esperar... Vamos esperar... E aí, velha... Você vai ficar... Você vai ficar viva porque... Nesse... No próximo episódio... Nós vamos... Atrás daquela ovelha preta... E nós vamos pintar essa... E nós vamos pintar essa ovelha... Não vai ser preta também... Mas vai ser vermelha. Então, já vamos pensar nos nomes. Eu já sei. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu usei mais ferro, né? Vocês podem ver. E já... Lá, gente... Eu consegui mais esmeralda, tá? Consegui mais esmeralda. Lá também tinha muito trigo. Vocês podem ver que tem muito trigo. Lá tinha muito trigo. Muito trigo. Então, vamos lá. Gostamos prontos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos... Que que que... Ah, tá. Nós vamos... Calma aí, meu. Eu quase nem levo meus... Meu... Eu também não trouxe osso, né, mano? Você é muito burro. Eu sei. Cadê o osso? Ai, dá bem que eu tenho osso, velho. Tá. Ele não vai querer tudo isso de osso, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tomar aquele dano com o ossinho. Ossinho. Ok. Vamos lá. Que aí também não gasta tanta estamina, né, mano? Acho que nem gasta a estamina do seu personagem. Mas eu vou comer. Melhor comer, né, mano? Senão já era, né? É. E, gente, eu não tô mentindo. Ai, mano... Eu sou muito retardado, velho. Pega o laço, animal. Pega o laço. Pega... Uh! Uh! Laço. Isso. Cadê? Cadê? Laço, laço. Aqui. Não foge, não. Não foge, não. Pronto. Agora vamos lá. Agora a gente tá pronto. Agora... Pronto. Dá pra fazer 15 varelos de osso. Uh! A gente... A gente nasceu um cavalo preto do nada. Uh! Um bolotinho é bebê. E ele é preto. Mano, eu preciso levar vocês. Calma aí. Calma aí. Mano. Gostei. Cara, a gente vai ter muito cavalo nesse mundo, mano. Mas Zíper 1, você vai ser o único mais campeão. Eu sei que eu gosto do Zíper 2, gente. Eu sei. Não se esqueçam, mas o Zíper 1 foi o primeiro. Ah, não. Cadê o laço? Ah, tá aqui. Tá aqui. Não. Zíper 1. Zíper 1. Não começa, né? Não começa. Não começa. Já não tô me enxergando. É verdade, tá, gente? Tá, gente? Pra vocês terem noção... Não, não vou ali na frente, não. Porque eu peguei muita, mas muita, mas muita areia. Sério? Ok, vamos. Vamos. Vem. Isso. Agora vamos. Caramba. Caramba. Eu também quero uma abelha no meu mundo. Eu decidi isso. Eu quero uma... Olha só. Zíper 1. Zíper 1, você tá... Mano. Sabe... Mano, esse mundo quase não tem afogado. Aí quando... Quando eu tô numa expedição, começa a ter. Quando eu quero que tenha afogado, não tem. Aí quando eu quero... Aí quando eu não quero que tenha afogado, tem, né, mano? A gente já viu o porquinho cabeçudo, né? Que é o bebê. É o único cabeçudo. Ui. Ok. 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 Ai, 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 ai. Isso. 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 Ah lá, lá, lá. Viram? Viram uma casa? Viram uma casa? Tcharam. Tcharam. Gente, parece que a vila tá abandonada, mas não é abandonada, ok? Sério. Sério. Tá difícil achar uma abandonada aqui. Ok. Ok. Desculpa. Eu ia pegar cana. Desculpa, Zipper. Desculpa, Zipper. Desculpa, Zipper. Ok. E, gente, eu vou mostrar o que que tem do lado. Gente, tem uma ravina gigante. Eu vou ver. Eu vou mostrar pra vocês o que que tem nessa ravina. Mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Zipper 1. Zipper 1, você vem aqui. Os aldeões. Eu só não peguei uns compostos. Esse aqui já tem muito. Então eu não quero, não. Talvez uma hora eu pegue outros. Mas não vai ser agora, não. Ok, mano. Então vamos procurar. Tem gato, galinha. Tem tudo. Esse aqui é um cão, mano. É difícil, vida. Esse aqui é um cão. O quê? Ok. Tem ovo. Ó, ó. Aqui é a ravina. Zipper 1 fica aqui. Ó. Tá vendo ali? Tá vendo ali, gente? Madeira. Ali tem madeira. E sabe o que que significa quando tem madeira em uma caverna? Quer dizer que tem uma mina abandonada ali? Haha. Calma aí. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó. Não quero ovo, não. Tá. Então vamos ir buscando o nosso cão. Eu acho que eu já peguei tudo dessa vila, né? Eu sou muito psicopata nesse jogo. Ok. Sumiu o cão. Pronto, era só o que faltou. Ali. 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 Me... Quer o sinho? Você quer o sinho? É, tomou o sininho. Você quer mais um? E eu ganhei um troféu, gente. Eu ganhei o troféu líder da matilha. Eu ganhei mais um troféu. Eu ganhei. Agora eu tenho um catarro. Mano. Ele é o nome... Esse é o nome dele, gente. O nome do nosso cão é catarro. Eu sei, gente. É o nome do nosso... O... É o nome antigo da nossa série, né? Ilha Quadrada. Mas eu acho que é o nome ótimo. O nosso cão. Catarro. Você nunca vai morrer. Você é muito bonito. Você... Você vem comigo, mano. Mano, você vem... Mano, essa mina está me assustando. Eu só não quero te perder nesse momento, né? É melhor não te perder nesse momento. Ele teleporta, né? Se eu não me engano, ele teleporta. Gente, eu estou tão animado que eu não sei nem como é se ele teleporta ou não, mas... Meu, deve teleportar. Ah, teleporta. Ah, teleportou, teleportou. Tá o... O catarro está olhando a bunda do aldeão. Que errado, catarro. Meu Deus. Vem, bora. Bora. Agora vamos... Caraca, já vai anetecer, mano. Nossa. Que bosta, velho. Que bosta. Ok. É... Fica aqui, zíper um... Que... Eita, zíper um... Ah, por isso que não vem aqui. Porque é completamente inútil. Isso daqui... Tem coisas inúteis que eu fiz nessa vila. Calma aí. Tem alguma coisa inútil que eu fiz aqui. Acho que foi mais... Aqui, ó. Isso daqui... Isso daqui fui eu. Tenho certeza que isso daqui fui eu. Ok, mano. Vamos lá, velho. Vamos explorar mais? É que a gente já matou a fila e ela se abandou nada, né? Então vamos lá. Vem pra cá. Vem. Catarro. Catarro. Meu Deus. O momento de ele tinha enxado que ele tinha morrido. Meu. Que isso. Que isso. Ah lá, tem horta ali em cima, viu, gente? Caraca. Gente, essa vila é tão estranha que tem uma horta que ninguém trabalha. Ih, tem uma vila pra lá, hein? Tem uma vila pra lá. Vem cá, Catarro. Toma cuidado, hein? Toma cuidado, hein, Catarro. Morre, não. Acabei de te ganhar, tu vai morrer agora. Não. Aham. Aham. Caraca, velho. Eu tô com medo, mano. Caraca. Ok. Ok. Isso daqui é justamente parkour pra nada, né? É parkour pra alimento. Parkour pra algar alimento. Isso. Vem aqui. Consegui. Lido. Catarro também. Parkour. Parkour. Meu irmão. Me dá beterraba tudo. Vai, 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 vai. Eita, eles... O golem já tá... Já tá pistolaça, velho. O golem já tá pistolaça. Vem, envenenada. Não. Vem, envenenada. Que bom. Que bom. Que bom. Então tá. Comer as batatitas. E comer as batatitas. Ei. Eu caí sem querer, lembrando. Pelo que me dá trigo. Que trigo importante, mano. Olha, ele tá olhando. Ele tá ruivando. O que é ruivar? Eu esqueci, gente. Tô totalmente burro. Eu sou burro, né, mano? Ok. Ok. Pum. Pum. Ok. Vamos meter o pé. Agora vamos dormir aqui mesmo. Ziperum. Ziperum. Fica aí. Fica aí. Vem aqui, Catarro. Entra em casa. Entra em casa. Isso, olha. Gente, que ele é educado. Ele é educado. Vamos lá. Tão dormindo. Vamos dormir. Olha lá. Gente, tá olhando meu pezinho. Tá olhando meu pezinho. Olha só, gente. Vamos. Agora vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, que susto. Mano, eu sempre tive uma... É só alguns que vendem, né? Quando tem essa roupa. Eu te deixei sentar. Não. Tá olhando a janela porque... Vamos lá. Pega o laço. Agora vamos. Bom, como você teleporta, então eu acho que não tem problema que caiu uma bala aqui. E se eu ficar estranho, me desculpe. É porque essa bala arde. Entendeu? Entendeu a diferença? Essa bala arde. Eu também não sei o que eu falei. Eu só queria falar alguma coisa mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra não ser onde que é minha casa, na verdade. Olha. 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 Ai. Ai. É sério que eu fiz isso? Eu sou meio burro, né? É. Eu sou meio burro. É. Tô vendo que meu cão também é bem burro. Ok. Vamos lá. Vamos chegar. E chegar. E chegar. Mas vendedor, ok. O que é que tu tá vendendo? Ô, eu consigo comprar um baiacu, hein? Um balde de baiacu, mas eu não vou comprar, não. Você é muito bosta. Essa bala vai acabar com você na porrada mesmo. Quero o laço. Que isso? Vai. Vai, catar. Me ajuda. Eu quero o laço e couro. Ai, eu adoro catar. Vai. Ele é inútil. Tá correndo do catar? Tomou. Ah, e gente. Se o rabo dele estiver pra baixo, quer dizer que ele tá com pouca vida. Se ele estiver pra cima, quer dizer que ele tá com muita vida. Que é com vida máxima. É verde não, né? Mas vamos lá. Vocês entenderam. Ok. Aproveitar. Vem cá. Vamos lá. Você vem aqui. Ah! Aqui você não vai levar, não. Aí eu perco o laço. Já perdi um... Ah, não. Consegui recuperar. Aí eu perco o laço. Fica chato. Cadê você? Cadê? Ah, tá. Fica aqui, catar. Fica aqui. Vem aqui. Agora você se ferra. Vocês viram, gente? Tinha um invasor aqui. Cadê ele? Cadê? O jogo bugou? O jogo bugou? Ele desespawnou? Ou alguma coisa assim? Não sei. Parece que desespawnou. Tá. Jurava que eu ia conseguir mais uma besta. Come. Bora, vamos. Ele vai esconder logo. Essa daqui. Aí come isso daqui. Vai regenerar logo. Isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tem nada mesmo. Não tem nada mesmo, mano. Então vamos lá, né? Catarro. A expedição foi inútil. Cara, que eu esqueci. Esqueci. Vem. Esqueci do Zipero 1. Esqueci que o Zipero 1 não tava na vila. Não tava, né? Né? Não. Não. Olha só, Catarro. Nosso. Quer dizer, nosso não, né? Que eu já moro aqui. Eu já moro aqui. Catarro, olha o nosso. O seu novo lar. Olha o seu novo lar. Não é aquele lar gigante, não. É aquilo ali. Aquela madeirinha. Então vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Vem. Vem. Bora, gente. Bora, gente. Bora, gente. Uhul. Isso. Chegamos a tempo, né? Não chegamos a tempo, não. Porque... É. Ainda tá no meio do dia do Minecraft. Uhul. Uhul. Mano. Catarro, você tá louco, né? Você é meio bêbado. Catarro tem problema, gente. Ai. Eu não vou levar vocês agora, não, mano. Não, não vou, não. Não, não vou, não. Vamos lá. Eu sei. Eu tenho que fazer isso. Que que foi isso? Que barulho foi esse? Moleque. Lindo, vem. Lindo. Aqui. Essa é a sua nova casa. Putz, mas onde é que ele vai dormir? Gente, o catarro vai ter que dormir na cama vermelha por enquanto. Eu vou botar um tapetinho aqui, um carpete pra poder dormir. Isso daqui não pode. Eu usei minha espada à toa. Eu vou usar a picareta à toa também, né? Mas fica feio, né? A casa. Tá. Depois eu volto naquela vila com o meu cavalo. Só que não vai ser ao vivo com você, né, mano? Não sei o que eu falei ao vivo. Então eu vou fazer aqui, ó. Três baldes. Por quê? Porque eu já tenho um balde, tá, gente? Então. Aí fica seis. Porque eu não sei o que eu vou fazer com tanto ferro. Fazer cinco, né? Fazer cinco que aí eu tenho mais um. E... Ah, é. Guarda. 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 Toma mais. Tá aqui, mano. Conta a coisa de... Mano, a maioria das coisas de plantação e de alimento. Mano, por que eu aguentei um balde aqui? Por quê? Por que eu guardei um balde aqui? Porque você é burro. Burro. Toma ali. Toma ali. Agora eu tenho dez ferros. Agora eu não tenho mais... Mais tanto, não. Tenho que pegar mais ferro agora. Ok. Deixa eu me... Me ir aqui. Deixa eu me ir aqui, né? Então vamos lá. Eu acho que eu... Cadê meu balde? Ai, meu Deus do céu. Cadê meu balde, velho? Onde é que eu guardei? Eu perdi meu balde. Vou te falar, moleque. Tá, né? Então tá. Vamos lá. Bora. Bora. Isso. E agora? Isso. E fica aí. Fica aí. A gente tem cinco baldes de leite, velho. Meu Deus do céu. Quem vai precisar de tanto leite na vida, velho? Ó, mano. Só cabe agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Só cabem sete itens no nosso inventário aqui de utensílios, mano. Eu preciso jogar coisa fora. Tá, eu não quero cota malhada. O barco a gente ainda vai pesar. O ovo a gente vai pesar, né, mano? Porque eu vou fazer bolo no Minecraft, mas só no meu aniversário. De verdade, tá, gente? Eu não quero... Eu não quero argila. Tá, a placa de pressão eu vou deixar aqui. Cerca com a porta de ferro, é claro. Escada. Escada também vai ficar. Esse daqui, bota de couro eu não quero. Essas cores eu não quero, não. Eu não quero... Não quero papel. É, mas que... É. É, acho que eu só vou ficar com esses itens mesmo. Então, ok. Ok. Então, vamos deixar os itens aqui, ó. Paraditos. Porque é uma hora eles vão desespawnar, né? É. Ah, eu posso fazer bloco de argila. Eu nem sabia que tinha. Eu realmente não sabia que tinha bloco de argila no jogo. Então, né? Eu usei as argilas. E agora eu posso fazer corrente. Eu não sei se dá pra fazer corrente com argila. Corrente não. É. Concreto. Vou deixar nos blocos... No... Eu tenho esse negócio de bloco. Ah, acho que eu vou ficar com papel, né? Papel é bom, né? Eu vou pegar agora os meus fios. Por quê? Porque eu vou fazer um tier. Mas onde é que eu vou botar essa bodega aí? Meu. Desculpa informar, mas eu vou deixar aqui mesmo. Minha fornalha potente que a gente ainda vai até ficar aqui. Que é tier, tier. Que seja. Então, vamos pegar aqui a madeira. Vamos pegar a madeira. E vamos fazer o tier. Prey. Prey não. Prey. Ponto. Pontinho. Pontinho. Pronto. Temos um tier agora. Que nós quase não vamos usar. Tá bom. Ai, eu sou um retardado. Coloca aqui. Coloca isso daqui aqui. Aqui. Ok. Agora vamos dormir. Vamos encerrar o vídeo. Eu sei que o vídeo foi curto. Eu não sei o... O quanto que foi o vídeo. Mano. Mas... É. Vamos encerrar o vídeo aqui com você. Catau. Porque... Porque eu quero. O Catau já sabe que... O Catau já quer sair de casa, né? É, Catau. Você gosta da manhã. Vamos lá. Ah tá. Esqueleto. Esqueleto. Ok. Tá bom, gente. Esse é o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. De mais um episódio aqui da nossa saga Minecraft. Até o próximo vídeo. Ou episódio aqui de Minecraft. Até mais e tal.